Está no ar o Nossa Língua Portuguesa. No programa de hoje, a segunda parte da entrevista que nos concedeu aqui o embaixador e escritor Sérgio Correia da Costa, autor do livro Palavras Sem Fronteiras. Palavras que são conhecidas no mundo todo. Não saia daí, eu volto já já. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua. O Nossa Língua Portuguesa de hoje recebe, mais uma vez, o embaixador Sérgio Corrêa da Costa para que continuemos a conversa que foi iniciada num outro programa, conversa que teve origem neste livro, Palavras Sem Fronteiras. A conversa foi tão longe no programa anterior que foi preciso que o senhor fizesse a gentileza de continuar essa conversa com a gente. Embaixador, numa explicação que o senhor deu no programa anterior, o senhor dizia que, feito o trabalho, o computador lhe deu uma notícia. O francês tem a medalha de ouro. E aí, a posteriori, o senhor usou essa expressão latina, a posteriori, o senhor foi investigar as causas, os motivos disso. E eu faço questão de começar este programa explicando ao telespectador que o embaixador usou a expressão latina a posteriori corretamente, de forma adequada. Muita gente hoje usa a posteriori como se ela significasse depois, pura e simplesmente. Quando, na verdade, uma coisa é a posteriori, quando o que se faz é a partir da constatação do resultado da experiência. E aí eu aproveito para fazer uma pergunta ao senhor. Muitas dessas palavras ou expressões que acabaram ganhando o mundo, tiveram, sofreram alterações de sentido na forma original, acabaram entrando nas outras línguas de forma alterada ou não? O senhor teve esse resultado? Algumas alterações ocorreram, mas pequenas e episódicas. Houve também alterações mínimas, fonéticas. Quando entra no alemão, a palavra K, as letras maiúsculas iniciais, são inevitáveis, mas isso não chega a deformar a palavra. A variação de sentido não é frequente, porque o que viajou e cada palavra que viaja de um idioma para a outra é portadora de um pouco de história, de tradição. É aquela mensagem que ela leva. Isso é que é o importante e que é o conservado. E por falar em viagem, alguém aqui, que eu já não lembro mais se é o próprio Morris, que escreve o prefácio, alguém diz que o senhor é um viajante, e que não se deve confundir viajante com turista, né? Exato. E o senhor tem uma tradição importante, o senhor é neto de um poeta que simplesmente se chama Raimundo Correia, poeta maranhense, que o Bandeira definia como o grande poeta da língua portuguesa, na visão dele, Bandeira. O senhor, diferentemente do que se possa pensar pelo prefácio, o senhor não nasceu no Maranhão, nasceu no Rio de Janeiro. Eu queria tocar nesse ponto dessas viagens todas. Como é que fica hoje com essa expansão do turismo mundial, o turismo hoje é um fenômeno no mundo, as pessoas viajam muito, mas em geral olham e não veem, não é? Como é que é essa coisa dessas palavras sem fronteiras? Isso vai, isso tende a criar uma difusão disso ou não? Ou o senhor acha que não tem nada a ver uma coisa com a outra, é só documental? Bom, eu diria vocabular, porque essa movimentação, esse tráfico contínuo de pessoas, além das ideias e das notícias, isso tenderá a aumentar este vocabulário universal. Mas não acredito que isso possa, per se, mais uma, espero corretamente empregada, justificar, digamos, ou contribuir para que o turista veja mais do que o simples passante. Eu acho que hoje em dia o turismo já se organiza melhor, já há turismos culturais, há turismos direcionados para determinada área, eu acho que há um progresso muito grande nisso, sabe? Aproveitando as comunicações mais fáceis, talvez o turista se transforme num viajante. É mesmo, é mesmo. Bom, vamos falar um pouquinho do alemão. Um filósofo alemão chamado Heidegger disse, está provado que só é possível, que só se podia filosofar em alemão, Caetano Veloso até usou isso numa canção chamada Língua, se você tem uma ideia incrível, é melhor fazer uma canção, está provado que só é possível filosofar em alemão, é uma citação direta do filósofo nazista Heidegger, e que muita gente até desconhece, não sabe que é do Heidegger e tal. Fazendo um contraponto com aquela outra observação que o senhor fez em relação ao alemão, uma língua mais dura, como é que o senhor casa isso, o alemão sendo uma língua muito comum em filosofia, textos, toda a escola filosófica alemã, como é que o senhor casa essas coisas? Bom, a Alemanha produziu, a cultura alemã, esse vocabulário técnico de filosofia é uma contribuição realmente inigualável. A contribuição, digamos, estatisticamente modesta, comparado com o italiano, digamos, porque as contribuições italianas são, digamos, duas ou três vezes mais numerosas para este elenco, significa que é o vocabulário, é a terminologia filosófica que em qualquer idioma é imperativo recorrer à expressão, porque muitas delas foram formuladas por alemães. Então, isto é uma contribuição inevitável. Aí, é estatisticamente modesta, ela figura entre as culturas poderosas, como a russa, e que contribuem pouco, e incluí também na nossa conversa anterior o português. Mas, o que atrai, eu acredito, é o apelo, digamos, o apelo, o cotidiano do italiano, digamos, fornece uma quantidade de vocábulos enorme. E, nesse campo, muito poucos os alemães, porque a austeridade da vida alemã, a disciplina, a ordem, isso tem menos apelo para o resto da humanidade. Então, o jeitão do italiano, o grafite, o paparazzo, isso não acontece, são fenômenos que não aconteceriam na vida alemã. Esse dia a dia do alemão, a culinária alemã, atrai muito menos do que a culinária e as maneiras mediterrâneas. Então, é só um apelo. Outro dia, eu tenho, citei, citei, acho que aqui no livro, porque me chamou tanto a atenção, ver num programa CNN, que não era um show, era simplesmente um evento. O presidente Yeltsin, se separando do seu primeiro-ministro, diz tchau. Quer dizer, por que ele não disse, alfiterzem, porque alfiterzem é muito, exige um esforço muito maior. Tchau tem um apelo irresistível. Por que nós dizemos tchau, tchauzinho, em toda hora, em toda parte, na Argentina, em outros lugares? E aqui cabe uma observação interessante, naquela conversa de alteração. O tchau, na Itália, se usa tanto na chegada, quanto na saída. E até mais na chegada, do que na saída. se diz, é verdade. E aqui no Brasil, por exemplo, e acho que no resto do mundo. E no resto do mundo, é como até logo. Só ficou para o fim. É fácil, uma palavra é pequenininha, ela é redonda, ela escorrega fácil. Então, isso tudo é o que atrai. E o alemão intimida. Intimida. Minhas palavras são enormes. E uma que é alemã, e é pequena, mas também intimida, é blitz. Bom, blitz. Blitz é... É uma redução, caiu no godo. É blitzkrieg. Blitzkrieg é uma, é das palavras mais usadas, é raro o dia, que não se encontra na imprensa brasileira, várias vezes, blitz. E já usada, não só para blitz policial, do tráfico, etc., com outros, e outros sentidos. E outra, por exemplo, que é menos usada, mas é putz. O putz, na nossa história contemporânea, temos o putz integralista, em 1938, em contraste com o golpe de Estado. Getúlio Vargas deu um golpe de Estado no 10 de novembro, quando impôs ao país a Constituição Autoritária, que, vulgarmente, passou a ser chamada Apolaca. Isso foi um golpe de Estado, não foi um putz de Getúlio Vargas. E os integralistas, quando, com a unidade da Marinha, cercaram o Palácio Guanabara, onde ele morava, e o presidente Vargas ficou prisioneiro durante algumas horas, até a chegada de força do Exército, ninguém chamaria isso de golpe de Estado. É um putz. E nos nossos compênios, se deu putz integralista, etc. Nos jornais franceses, ao ensejo da reeleição do presidente Milozovic, da Iugoslávia, que exigiu uma alteração na Constituição para que ele pudesse ser, pela terceira vez, reconduzido à presidência, um jornal francês disse, um putz constitucional. Quer dizer, não entrou pistola, não entrou barretado. O putz constitucional. Portanto, é um uso já literário do ato do putz, que também são expressões recentes, são dados dos anos 30, com a chegada deste século, com o nazismo na Alemanha. E quando você encontrar num jornal Blitzze, com a letra E no fim, não se assuste não. Esse é o plural de Blitz. Uma Blitz, várias Blitzze, com a terminação E, forma do plural alemão. E por falar em Alemanha, por falar em França, por falar em Polônia, a Polarca, e por falar em todo esse caldo, eu não resisto à tentação de perguntar ao senhor como é que o senhor vê algo que anda na contramão, exatamente na contramão daquilo que está no seu livro, Palavras Sem Fronteiras, que é um projeto de lei que há no Brasil para limitar o uso de estrangeirismos ou para ordenar, ou seja lá para o que for. Eu lembraria também que quem escreveu o prefácio do seu livro, o Maurice Drouin, é da Academia Francesa, e na França existe uma legislação que trata disso. Eu gostaria que o senhor tratasse disso tudo, que o senhor juntasse as coisas e expusesse o seu parecer, por favor. Bom, na França, começando pelo fim, na França existe realmente uma legislação e se há um país que cuide da sua língua, eu acho que o francês mereceria a nota 10, ou a medalha de ouro que é a sua imagem. Agora, na vida real, ela só é aplicada à correspondência oficial. Evidentemente, um ofício, uma carta, um despacho entre ministérios originários de uma autoridade francesa, pode estar certo que você encontrará a linguagem impecável. mas na imprensa, nas atividades, nas placas, nas propagandas de remédios e produtos, etc., seria impensável impor uma camisa de forças ou fazer um patrulhamento ideológico, porque no fundo é um pouco ideológica. não aplaudir o desejo de cultivar a língua portuguesa, que a nossa língua é um dos patrimônios realmente que deveríamos prezar o máximo, eu estarei de acordo. A solução alvitrada por esse projeto de lei é que realmente me parece tão fora de propósito, tão inadequada e, sobretudo, tão inócua. Tão inócua, porque a língua portuguesa não se defende com o policiamento, se defende com o ensino, com a boa aplicação, com a cultura, porque, infelizmente, a mocidade brasileira lê pouco, fala mal e escreve pior. Por quê? O sistema educacional brasileiro é falho e ninguém poderá contestar essa afirmação. Nós sabemos que a consolidação das leis de educação, como é que se é, um plano de diretrizes, diretrizes de base da educação, tem quase uma centena de artigos, um só, um só trata da questão da língua portuguesa. Como explicar isso? Então, há deficiências que são intrínsecas ao estado da nossa educação, ao passo que procurar corrigir isso, quando não temos recurso para controlar o tráfico de drogas, querer controlar o tráfico de palavras, a liberdade de expressão dos brasileiros, isso, confesso, que me horroriza. É uma coisa complicada. E, sobretudo, estabelecer multas, multas pecuniárias ao cidadão que utilizar uma palavra erradamente, R$ 4.265,00 e a uma pessoa jurídica R$ 13.918,00 ou coisa parecida. Quebrado. Ficou tão assustado que decobrado. Não é o caminho de se proteger a língua. A língua vai bem. A língua vai bem. Eu acho que se tomarmos os ingleses que são o papão, provavelmente a ameaça considerada a maior a ingressão do fantasma, o inglês diz empresário, nós dizemos empresário, o inglês diz entrepreneur, pega a palavra francesa. Nós dizemos adido militar, os ingleses dizem attaché, pegam a palavra francesa. Imagina se tivessem que ser punidos por R$ 4.265,00 seria no caso. As palavras são a quantidade de palavras, desenlace, nós dizemos desenlace no Brasil e em Portugal desenlace, mas nos Estados Unidos e na Inglaterra é denouman, que é a palavra francesa. Então, realmente, convenhamos, não é, não acho que... Não é por aí, né? Não é por aí, não é o caminho. Embaixador, Sérgio Correia da Costa, eu agradeço muito ao senhor pela presença, pelas duas entrevistas que, suponho, tenham sido riquíssimas, o telespectador deve ter tirado muito proveito, agradeço imensamente ao senhor pela presença. Tive, prazer, foi meu. Nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Nossa telespectadora Java Ataíde Pedreira, que é da queridíssima cidade de Salvador, um grande beijo para todo mundo aí de Salvador, pergunta o seguinte, gostaria que me esclarecesse uma dúvida sobre o emprego do IFEM com o elemento mini. Qual a posição oficial acerca das seguintes palavras? E ela manda uma lista pesada aqui, mini saia, mini selo, mini hotel, mini rádio e por aí vai, né? Querida Java, querida soteropolitana, quem é de Salvador é soteropolitano, sotero, em grego, salvação, salvar, salvador. O elemento mini se junta diretamente, sem IFEM a qualquer palavra, diretamente, sem IFEM. Portanto, se eu disser mini empresa, mini empresa eu vou escrever uma letrinha atrás da outra. Se eu disser, por exemplo, um mini caderno, vou escrever uma letrinha atrás da outra, M, I, N, I, C, A e por aí vai. Mini saia, uma letra atrás da outra, só que se eu deixar o S de saia sozinho vai virar uma mini saia, então eu dobro o S, mini saia com dois S's, mini rádio, eu dobro o R de mini rádio, mini região, não é? Dobro o R com macro também se dá o mesmo processo, junta-se tudo, macro região, por exemplo, macro região com dois R's. E mini hotel? Hotel começa com H. Não há no vocabulário ortográfico da academia registro dessa palavra, não há, nem nos novos dicionários que saíram aí recentemente, o novo Aurélio, o Micaelis e tal, ninguém se aventura, ninguém entra nesse território do mini hotel, apesar de sabermos que existem mini hotéis e mini hospitais, são muito comuns hoje em dia. Por associação, por analogia, conclui-se que deveria acontecer com mini hotel e com mini hospital a mesma coisa, junta-se tudo e o H desaparece. Agora, cá entre nós, o efeito visual disso é medonho, é horroroso, né? Olhar para a palavra mini hotel grafada numa tacada só, de fato, causa mal-estar. Mas, pura associação com os outros casos todos, chega-se à conclusão de que essas palavras deveriam ser grafadas assim e eu mando aqui uma sugestão ao pessoal que preparar a revisão do vocabulário ortográfico oficial que inclua, que inclua mini hotel e mini hospital, palavras que se usam sim e que ganhem essa grafia que é a oficial, a padrão e por aí vai. É isso. Eu convido você para ouvir um trecho de uma canção do grupo Engenheiros do Havaí. A música se chama Simples de Coração. Quero que você pense numa palavrinha que é uma canção de uma canção De coração é o nome da música. Lá pelas tantas a letra diz, volta pra casa, fim de viagem, bem-vinda à vida real. Bem-vinda, como se escreve bem-vinda? Essa palavra causa problemas, muitas vezes aparece grafada sem hífen, tudo junto com N de navio. Em Portugal, essa grafia é até adotada em dicionários e tal, mas no Brasil, nos dicionários brasileiros e no vocabulário da academia, aparece a forma com hífen, bem-vindo, com hífen, flexão, bem-vinda. Bem-vindo, tudo junto com N, é nome próprio, bem-vindo, bem-vinda. Agora, é interessante notar uma coisa aí nesse trecho, bem-vinda à vida real. Você colocaria acento grave nesse A, bem-vinda à vida real, acento grave, acento indicador de crase? Depende do sentido. Pelo contexto da letra, parece que o que se diz é, seja você bem-vinda à vida real. E aí, o A receberia acento. Se eu não colocar acento nesse A, acento indicador de crase, eu mudo o sentido. Em vez de dizer, bem-vinda a este território, entre aspas, bem-vinda à vida real, eu passaria a dizer outra coisa, que a vida real seja bem-vinda. Bem-vinda à vida real, sem o acento, mudo o sentido. Note que o acento indicador de crase é fundamental, nesse caso, para estabelecer o sentido desejado. De qualquer maneira, eu insisto, volto, bem-vindo, se escreve com hífen, quando se trata dessa saudação. Bem-vindo a São Paulo, bem-vindo ao Rio de Janeiro, bem-vindo ao Brasil, bem-vindo a Belém, bem-vindo a Salvador. Vamos escrever isso com hífen. É isso. Eu já tratei aqui de um anúncio publicitário, numa revista, não vou dizer o nome para não... Uma revista dessas que só anunciam coisas e tal, anunciava-se ali um massageador para pés de madeira. Só quem tem pé de madeira é que pode usar aquele massageador. Acho que houve uma pequena troca na ordem, seria massageador de madeira para pés. Massageador para pés de madeira é uma coisa meio complicada, você não acha? Parece que esse anúncio fez escola. Eu tenho aqui um outro anúncio de uma grande loja aqui de São Paulo, uma loja que vende utensílios domésticos, não é? E essa loja anuncia uma bandeja para cama de madeira. Bandeja para cama de madeira. São dois modelos. Bandeja para cama de madeira com tampa regulável e com tampa... Sei lá como é que é a outra tampa aqui, não é? De qualquer maneira, é bandeja para cama de madeira. Você que tem uma cama de aço, pronto, você não pode usar essa bendita bandeja. É claro que a bandeja não é para cama de madeira, a bandeja é de madeira para cama. Nós temos aí um problema muito sério, que é a posição das palavras, que é a relação que se estabelece com a preposição. A preposição precisa ser usada com cuidado para que se faça a ligação que de fato se quer fazer. Uma coisa é dizer participe da campanha da prefeitura contra os ratos. Outra coisa é dizer participe da campanha contra os ratos da prefeitura. Eu não sei na sua cidade aí qual é a frase mais adequada, você é que sabe. Mas note que com as mesmas palavras é possível mudar tudo. Vou repetir. Participe da campanha da prefeitura contra os ratos da prefeitura, perto de campanha, quem faz a campanha é a prefeitura. E o alvo da campanha, os ratos contra os ratos. Outra preposição, preposição contra. Se eu mudar a ordem disso, participe da campanha contra os ratos da prefeitura. A preposição de, da, você sabe, a D mais a, já se associa à palavra ratos. Os ratos são da prefeitura. Muda tudo. Cuidado com isso. Cuidado com a ordem. Cuidado a usar essas palavrinhas aparentemente inofensivas, pequenininhas. Mas as preposições, cuidado, porque as relações podem ficar, no mínimo, no mínimo, engraçadas. É isso. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua portuguesa. Portuguesa Portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa Nossa língua, nós, nossa